Você sabia que 44% dos projetos são afetados por falta de comunicação, por falhas na comunicação? Você sabia que 52% das pessoas, quando não existe uma comunicação, um fluxo de comunicação efetivo, sentem mais estresse na vida? E 31% das pessoas sentem desânimo quando não conseguem estabelecer uma comunicação efetiva com o outro. E quem está falando isso não sou eu. É uma pesquisa publicada na revista The Economist com o título, traduzido para português, Barreiras de Comunicação no Ambiente de Trabalho Moderno. Foi feita uma pesquisa dentro de corporações americanas e chegou a essa conclusão. Mas vamos combinar que problema de comunicação não acontece apenas num ambiente empresarial. Essa falha de comunicação, essa falta de comunicação ocorre em todos os âmbitos da nossa vida. Você já viveu alguma situação em que você chegou, quis falar algo para uma pessoa e ela entendeu completamente diferente? Você quis falar abacaxi e ela entendeu faz xixi? Isso trouxe uma sensação esquisita entre vocês? Você tem medo de se expor nas suas conversas? Você tem medo de dizer o que você sente, o que você precisa? Você tem medo que o outro vá lhe julgar nessa... Porque você está se expondo? Você tem medo de falar e a outra pessoa se ofender com a forma que você falou? Você tem medo de realmente expressar aquilo que está dentro de você? Você gostaria de poder se comunicar melhor, se expressar melhor, ter relacionamentos mais comunicativos em que o outro te entenda e você também entenda o outro? Você gostaria de poder ter até mesmo um ADR sem que isso vire um pesadelo? Sem que você vá dormir com aquela... Sabe, você tem aquela ADR e você vai dormir mal. Você quer poder realmente vivenciar situações de conflito, mas que no final o conflito vire um encontro? Então, essa aula é para você. Eu sou a Juliana Milé e você está no Círculo. O tema da aula de hoje é comunicação não violenta. Então, com essa terminologia, acho que você pode compreender que, geralmente, as outras comunicações que a gente faz têm uma natureza, uma raiz violenta. Mas quem foi que criou esse conceito, comunicação não violenta? Esse conceito foi criado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Rosenberg começou, em 1961, a trabalhar como orientador educacional em escolas americanas em que estavam passando por período de transição do regime de segregação racial. Ou seja, eram escolas onde estavam entrando alunos negros e alunos brancos e eles precisavam se relacionar. Então, Marshall passou muitos anos trabalhando com esses alunos, buscando trazer uma comunicação efetiva, porque Marshall acreditava que quando você entende o que o outro sente, o que o outro precisa, você percebe que o outro é muito parecido com você e você consegue entender a essência do outro. E aí você se abre para você poder realmente se relacionar. Marshall trabalhou durante muito tempo nesse tipo de comunicação. Ele começou a desenvolver técnicas, técnicas de conciliação, técnicas de facilitação de relacionamento, sempre baseada em comunicar realmente, sem julgar. E essas técnicas que ele desenvolveram passaram a ser tão efetivas que Marshall começou a ser convidado para fazer conciliação em conflitos bélicos, em conflitos diplomáticos. E com o tempo isso chegou até mesmo a conflitos empresariais, para se fazer mediações empresariais, para se chegar em um ponto comum. E hoje em dia, a CNV é inclusive utilizada dentro da justiça restaurativa, no judiciário, em sessões de conciliação, de mediação, com o intuito de que as partes possam compreender uma a outra da maneira melhor possível. E também buscar por trás daquele conflito jurídico, aquele conflito que está no papel, você ver quais são os conflitos ocultos, aquilo que está por trás, aquilo não dito. E a CNV é uma ferramenta incrível para isso. O Marshall reuniu todo esse arcabouço de conhecimento que ele teve nesses 30 anos de estudo e ele escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Ele escreveu esse livro em 1999. Veja como é revolucionário, em 1999. A gente está em 2021 e ele, em 1999, já conseguiu trazer essas ideias revolucionárias para a nossa comunicação. Em inglês, o livro se chama Nonviolent Communication, a Language of Life. Em português, a tradição ficou bem diferente, mas eu acho que a comunicação não violenta, ela tem esses dois aspectos. Ela é uma filosofia de vida, é uma comunicação para a vida, como uma filosofia de como você pode se expressar para a vida, mas também ela tem, o livro traz várias técnicas que a gente pode ir aplicando no nosso dia a dia, de vargazinho, um passo de cada vez. Então, de forma ampla, a comunicação não violenta pode ser entendida como uma filosofia de vida e também, de uma forma mais específica, a gente vai trazer aqui técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Marshall entende que a comunicação não violenta, ela parte do pressuposto de uma comunicação compassiva. Ele diz que a compassividade, a compaixão, o estado de empatia com o outro é algo natural do ser humano. Ele existe em potência. Sendo que, com tudo que a gente vive no dia a dia, essa potência, às vezes, não é utilizada da melhor forma possível. E é aí que ele vem trazer uma nova forma de você olhar as relações, as comunicações, para então poder você trazer a simpatia na comunicação e, assim, compreender o outro de uma forma melhor e compreender a si mesmo de uma forma melhor. Então, você deve estar se perguntando, como é que eu vou trazer essa comunicação, não violenta, para o meu dia a dia? Antes de a gente entrar nessa parte mais prática, eu acho importante estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, entender que a comunicação é uma via de mão dupla. A verdadeira comunicação acontece quando o outro entende o que a gente quer comunicar, porque a comunicação vem uma mensagem daqui para atingir ali. Se o outro não entende o que a gente está querendo comunicar, de fato, a comunicação não ocorreu. Então, o objetivo da comunicação não violenta é isso, estabelecer uma via de mão dupla em que as duas pessoas ou várias pessoas que estão ali se comunicando possam, de fato, estar em um ponto em comum. Elas possam se encontrar. E aí eu te pergunto, será que você sabe realmente o que você quer comunicar? Quando você vai conversar com os outros, você está comunicando aquilo que você sente, aquilo que você precisa ou você está se defendendo? Como geralmente você se comunica? A CNV pode ser entendida como técnica para saber falar, ou seja, partindo do pressuposto de que você vai ter um autoconhecimento de você mesmo, um autoconhecimento dos seus sentimentos, um autoconhecimento das suas necessidades e poder também expressar isso para o outro. E, por outro lado, a CNV é saber ouvir. Você precisa aprender a ter uma escutativa, a olhar para o outro, escutar profundamente aquilo que o outro está falando, o que deve ter por trás, quais são os sentimentos que tem por trás, as necessidades. Sair do julgamento, tirar aquilo que nós temos, os nossos preconceitos, nossos pressupostos. E simplesmente parar e olhar para o outro como um ser humano integral e estar totalmente presente ali para ele. Isso é a escutativa, como o macho ensina na CNV. E ele fala também que é muito importante você ter atenção para os tipos de comunicação, porque a comunicação não é apenas aquilo que você fala. A comunicação, também existe a comunicação não verbal, como você, por exemplo, você está falando algo positivo, quando você está com os braços cruzados, alguém está falando com você, a pessoa está falando com você, você está lá lixando a unha. Isso não é escutativo, você pode até estar escutando o que ele está falando, mas o outro não sente que você está presente com ele ali. Então, é preciso ter uma coerência entre as nossas linguagens, entre as nossas comunicações. O que você fala tem que estar coerente com o que o seu corpo fala também. Então, isso é um ponto muito importante também na comunicação não violenta. Então, como eu conversei com vocês, a CNV nasceu como resposta a um ambiente conflituoso, um ambiente de segregação racial. E eu acho importante, então, trazer uma visão da natureza relacional do ser humano. Porque a gente tem uma visão do conflito como se o conflito fosse algo ruim. Mas, em verdade, o conflito é algo natural da relação humana. Para a gente poder se relacionar com o outro, a gente vai se relacionar com pessoas com pontos de vista diferentes do nosso. A gente vai se relacionar com pessoas com culturas diferentes da nossa. E isso que traz? Traz divergência, traz pontos de vista diferentes. E isso pode causar o quê? Causar conflito para se chegar em uma solução. O grande problema é que, na nossa sociedade atual, a gente vê conflito como confronto. O que é isso? Quando você está numa situação em que você não concorda com o outro, você pensa, geralmente, em formas de você estar certo e o outro está errado. Então, sua cabeça está sempre pensando em fundamentos para você desconstituir, para você desvalorizar o argumento do outro. Porque aí você está certo e o outro está errado. Mas o que isso tem por trás? Quando você está certo, você é um vencedor. E o outro, por outro lado, vai ser um perdedor. E aí você me pergunta, Juliana, mas por que a gente tem esse resquício, essa necessidade de estar certo, de ser o vencedor? Isso remonta às nossas raízes ancestrais. Quando o ser humano ainda tinha uma necessidade muito grande de competir, existia uma necessidade de sobrevivência. A competição vinha da necessidade de sobrevivência. Então, você estava em situações que você tinha que pensar rápido e agir rápido, né? Ou seja, se você via uma pessoa desconhecida, por exemplo, você estava numa tribo, via uma pessoa desconhecida, você tinha que pensar e agir rápido. Você não ia chegar lá e perguntar, ah, quem é você, tal, tal, tal. Então, provavelmente, essa pessoa poderia lhe matar ali. Então, o ser humano tinha uma necessidade mais latente de sobrevivência. E isso trazia o quê? Um relacionamento competitivo em relação a todas as áreas. Eu tenho que vencer, eu tenho que sobreviver. Então, esse era o paradigma que a gente viveu nos últimos 12 mil anos. Se você considerar a história humana desde a Mesopotâmia. Por outro lado, se a gente começar a pensar, há quanto tempo que nós vivemos uma sociedade em que, de fato, nós não precisamos mais sobreviver? Porque, assim, lógico, ainda existem sociedades no mundo em que as pessoas ainda vivem essa necessidade de sobrevivência. Mas você, hoje, você tem necessidade dessa competição de sobreviver? Porque você tem um teto na sua casa? Você tem comida? Você tem as necessidades básicas ali atendidas? Então, o que eu vou te convidar nessa aula de hoje é você mudar essa cabeça da sobrevivência para o pressuposto, para o paradigma de convivência, de colaboração. Porque a gente não precisa mais competir. A gente não precisa mais estar certo e o outro errado. Em verdade, a gente precisa é se encontrar. Isso que vai fazer uma colaboração. É o pressuposto da cocriação, da colaboração. É você saber que você precisa conviver e não mais competir. E nesse contexto de convivência, eu acho interessante trazer para vocês a noção da teoria moderna do conflito. Que, como a gente conversou, o conflito é algo natural da natureza humana. E, em verdade, o conflito está em tudo. Por exemplo, você vai no supermercado. Você está lá com várias opções de shampoo para escolher. E aí você vai escolher uma. Naquele momento, você viveu uma situação conflituosa. E você, dentre aquilo, você escolheu um. Outro exemplo, você está com vários amigos. E você tem que resolver um restaurante para jantar. E aí cada um vai dizer, ah, tal lugar, um japonês, tal, 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 tal. E vocês vão ter também que entrar em um encontro para que vocês cheguem em uma solução comum. Ou seja, o conflito está em tudo da nossa vida. Então, como a gente pode vivenciar o conflito de uma forma que ele não seja desagradável? Que ele não seja incômodo? E que a gente possa, ao invés de tornar os conflitos confrontos, a gente possa tornar os nossos conflitos encontro. Encontro de almas. Então, essa é a proposta da CNV. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Marshall traz um conceito de empatia que é muito interessante. É um pouco diferente, talvez, da noção de empatia convencional que você está acostumado a escutar. Marshall diz que empatia é a sua capacidade de ouvir profundamente o outro. De você realmente buscar aquilo que está na profundeza, aquilo que está escondido. E a partir disso, você compreender o outro de uma forma mais completa. E o Marshall traz alguns exemplos do que não há empatia. Por exemplo, aconselhar, quando alguém chega com você com a situação e você já diz, ah, acho que você deveria fazer tal coisa. Ou quando você consola, diz, ah, não foi sua culpa, não fica assim. Ou, por exemplo, se solidarizar. Coitadinho, isso foi muito injusto, acho que aquela pessoa está errada. Ou, por exemplo, encerrar o assunto. Anime-se, não se sinta mal com isso não. Vamos sair para beber, vamos se animar, não fica assim. Não estou dizendo que você agir dessa forma, você está sendo errado, tá? Aqui não é uma concepção de certo ou errado. Mas para a CNV, para a comunicação não violenta, para que você realmente tenha uma comunicação empática com o outro, você precisa ouvir ele profundamente. E esse tipo de reação, em verdade, não permite que você ouça o outro. Essas ações não propiciam que você, de fato, descubra os sentimentos e as necessidades que o outro está sentindo naquela situação. Você simplesmente ouve e dá a sua opinião. Mas por quê? Porque geralmente nós temos respostas automáticas às situações que acontecem na nossa vida. Vem algo e dentro de nós, como já tem, uma resposta automática para seguir. E o que o Marshall propõe é respostas conscientes. É você vai realmente ouvir o que o outro, ouvir você mesmo, ouvir você profundamente e dar respostas conscientes com base na empatia. E não apenas na resposta automática para seguir o dia, né? Sendo que, para você conseguir ser empático, você precisa estar no estado de vulnerabilidade. Você precisa se expor para o outro. Você precisa estar aberto para o outro. Porque quando a gente é vulnerável, a gente abre a possibilidade que o outro seja vulnerável. Isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, tem essa situação. Ah, não, você pode contar comigo. Você pode sempre contar comigo. Mas você nunca se expõe para o outro. Você nunca expõe sua vulnerabilidade, suas fragilidades. É sempre aquela situação que você se põe como forte numa situação. Então, o outro também não se sente disponível, não se sente confortável para expor as fragilidades. Então, nessa dinâmica de CNV, né? Eu estou usando esse termo CNV, comunicação não violenta, porque o Marshall também usa para facilitar a nossa abordagem aqui. Então, na CNV, é importante sempre essa possibilidade de estar vulnerável, de expor o que você sente sem medo do que o outro vai pensar. Então, Marshall diz que quando você recebe uma mensagem negativa, você tem quatro opções de reação. Você pode culpar a si mesmo, você pode culpar os outros, ou você pode escutar os seus sentimentos e necessidades, ou escutar os sentimentos e necessidades dos outros. Então, essas duas opções finais aí é justamente a proposta da CNV. A gente vai conversar hoje as técnicas que eu vou trazer para que você consiga, de fato, escutar os sentimentos e necessidades, sejam suas, sejam dos outros. A CNV é dividida em quatro etapas. Didaticamente, a gente pode dividir em quatro etapas. A primeira etapa é observar o que está acontecendo sem julgar, sem avaliar. A segunda etapa é identificar os sentimentos que emergem daquela situação que você observou. O terceiro passo é reconhecer quais necessidades que não estão sendo atendidas, relacionadas àqueles sentimentos que você identifica na etapa dois. E a quarta etapa, que é fazer um pedido bem específico. Você deve pensar, nossa, Juliana, isso deve ser muito difícil, hein? Como é que eu vou numa situação conseguir identificar todas as coisas? Observar, ver meus sentimentos, minhas necessidades e fazer um pedido? É, realmente não é algo muito fácil, não. É realmente um... É uma visão revolucionária da comunicação. Mas, nessa aula, eu acho que você vai perceber que, aos poucos, você vai conseguir ir mudando a sua forma de pensar e aí você modifica a sua forma de comunicar. Vou trazer para vocês um exemplo fantástico do que é uma comunicação na técnica de CNV. A frase diz assim, Filho, quando eu vejo duas bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora? Você consegue identificar todas as fases da CNV aqui nessa frase? Vem comigo. Quando a mãe diz assim, Filho, quando eu vejo duas bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, ela está dizendo especificamente o fato que ela viu, o contexto específico. Ela poderia simplesmente dizer, Ô, Mário Alberto, essa casa está um relaxo, hein? Não tem jeito mesmo. Ou seja, ela não veio e trouxe um fato que leva o outro a se defender. Ela simplesmente trouxe um fato da vida real que você não tem contestação. De fato, ela viu duas bolas de meia debaixo da mesinha e três na TV. Então, essa observação tem que vir sem julgamento, vir sem crítica. Simplesmente você trazer o fato concreto e em contexto que aconteceu na vida real. E aí ela vem trazendo, fico irritada. Ela não diz assim, você me irritou. Ou seja, ela não está colocando a culpa da irritação dela no filho. Em verdade, ela está dizendo o que ela sentiu. Isso me deixa irritada. E depois ela vem trazendo, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela está trazendo a necessidade. Como poderia ser outro exemplo? Não CNV. Ela poderia... Que bagunça, hein, Mário Alberto? Realmente isso é para me irritar, né? Muito ridículo. Você acha que isso é jeito de cuidar da casa? Isso mesmo? Você acha que é assim que a vida tem que ser? Você é muito folgado, hein, menino? Eu não vivo com gente porca. Eu não vou viver com gente porca. E aí ela poderia dizer, então tome jeito, viu, menino? Trata de se organizar, que dessa forma não dá mais jeito, não. Ou seja, isso aí seria um pedido totalmente genérico, que a pessoa não saberia exatamente o que fazer para atender a necessidade do outro. E quando você vem com um pedido bem específico, por exemplo, você poderia colocar suas meias no quarto ou na lavadora, você, de fato, dá opções concretas para o outro. E não simplesmente faz o outro se sentir culpado. E quando o outro se sente culpado, é muito mais provável que ele vá se defender e não fazer aquilo que você está pedindo. Porque é um estado natural do ser humano. Quando você é atacado, você se defende. Então a proposta da CNV é justamente essa. permitir que a gente se comunique sem ser esse confronto de ego. E sim, uma comunicação que faça a vida de todo mundo melhor. Então, nessa primeira aula aqui, eu queria te convidar a fazer um exercício de casa. Você vai pegar um papel. Eu gosto muito de escrever assim. Para mim funciona, espero que você também. Você vai pegar um papel e colocar observação, sentimento, necessidade e pedido. E aí você pensa numa situação, pode ser naquela semana, um mês, enfim, alguma situação na sua vida que foi desconfortável e que você sentiu que você não conseguiu comunicar para o outro de uma forma muito efetiva, aquela coisa. Foi um confronto, né? Você brigou, ficou puto, não sei o quê. Aquela sensação, sabe aquele nó no estômago? Procura essa situação do nó no estômago. E aí você vai pensar nessa situação de forma específica. Feito esse exemplo que eu lhe dei aqui. E você vai perguntar, o que é que foi que me desagradou? Foi alguma atitude específica? Foi uma ação? Foi o tom? Foi alguma frase que a pessoa falou? O que foi? Tenta ser o mais específico possível, o mais objetivo possível. E se houver mais de uma coisa, você enumera ali e escreve tentando não avaliar, não julgar o que é que está aquela situação. Apenas colocando os fatos concretos, tá? E aí em seguida, você observou o fato e você vai pensar, o que é que eu senti a partir dessa situação? Quais foram os sentimentos que emergiram? Ah, eu fiquei triste? Fiquei frustrada? Fiquei confuso? Tenta ir além do... Fiquei com raiva e fiquei triste. Tenta ir além disso. Existem muitos sentimentos. Buscam aí vários sentimentos que possa ter sentido quando você viu essa situação, quando você vivenciou essa situação. E por outro lado, vou te convidar também a pensar se a outra pessoa que você teve esse problema, tentar pensar o que foi que aquela pessoa sentiu para fazer isso. Quais foram os sentimentos que ela teve que, enquanto ela fez essa ação, o que foi será que ela estava sentindo quando ela fez isso que eu não gostei? Depois que você enumerar esses sentimentos, você vai partir para as necessidades. E aí você vai pensar assim, quais necessidades minhas não foram atendidas? Qual é a necessidade que eu tenho? E aí você vai tentar achar as necessidades que você tem, que, assim, que todo ser humano tem e não foi atendida naquele momento. Por exemplo, foi uma necessidade de afeto? Foi uma necessidade de organização? Foi uma necessidade de segurança? Foi uma necessidade de ser escutado? Qual foi essa necessidade? E por outro lado, você também pode pensar, será que essa pessoa que fez isso que eu não gostei, teve alguma necessidade dela que não foi atendida para ela fazer isso? Essa é, eu chamo assim, de CNV passiva. É você olhar para o outro e tentar descobrir o que foi, qual foi a necessidade que não foi atendida no outro para ter gerado aquela ação que você não gostou. E o quarto ponto vai ser o pedido. Então, você vai tentar escrever o que pode acontecer para que essa minha necessidade seja atendida, para que esse meu sentimento seja apaziguado? o que é especificamente, né? Não traz pedidos genéricos. Ah, você precisa me escutar, você precisa me entender, você precisa me aceitar. Não. Pense uma ação da mesma forma que a observação foi um fato concreto, busca uma ação concreta que essa pessoa possa fazer e que vai engrandecer a vida de vocês dois. Então, eu espero que você possa fazer esse exercício de casa. Anota tudo direitinho. e na próxima aula a gente vai aprofundar essas quatro etapas. Você vai entender melhor como você pode fazer cada etapa dessa ser de uma forma clara e específica para que também a sua comunicação possa ser clara e específica. Vejo você na próxima aula. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto